Bom dia a todos, amigos, irmãos, aqueles que acompanham a viagem do Atleta da Fé, Jorge Silva. Hoje é dia 29 de outubro, domingo. Eu estou agora saindo do hotel ou pousada Armando Costa, aqui na cidade de Maracassumé, Maranhão. E vou seguir hoje para a Cachoeira do Piriá, que já é a primeira cidade do estado do Pará. Portanto, hoje encerro a minha visita a esse lugar, Maracassumé. Câmara Municipal de Maracassumé. E aqui vou eu, deixando a cidadezinha de Maracassumé. Aqui está o comércio, ela é cortada pela BR-316. E eu estou saindo da cidade de Maracassumé, Maranhão. Estou cruzando a BR-316 e vou seguindo a viagem. Entrei na rodovia que me leva direto a Belém do Pará, BR-316, em Maracassumé, Maranhão. E ali está o nome da cidade, ó. Esta é Maracassumé, Maranhão, a última cidade do Maranhão que vou visitar. Vamos parar aqui, fazer uma foto. E aqui está, ó, Maracassumé. Então, aí está, ó. Maracassumé. Ficando para trás. Maranhão, Maranhão, termina hoje. Décimo quinto estado da minha pedalada. Rumo ao extremo norte do Brasil. E me despedindo, então, de Maracassumé. Ok? Bom dia a todos. Vamos nessa. Domingo de sol forte. Para viajar em direção à Cachoeira do Piriá, no Pará. Vamos nessa.